Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Meirelles, seja bem-vindo ao canal Rumo ao Topo E, mano, hoje eu tô indo fazer uma prenda aqui da faculdade Que eles pediram que nós, calouros, né, os cabaços, tem que fazer E eu vou gravar um pouco desse negócio aqui, eu tenho que pintar o rosto, velho Mal B.O. que esse povo arruma, mas é isso aí, sem reclamar Minha mãe comprou, minha mãe comprou as tinta aqui, velho, e um pincel E vamos lá, né, eu vou pro espelho, que eu que vou fazer esse negócio Você tá segurando errado, né, você tá segurando o celular errado, mamãe Como é que é que eu tô pegando? A câmera aqui, a câmera tá apontando você, velho, é assim, velho Ah, tá Então, mano, ó, você já pintou um lado aqui da cara Nossa, louco Cê tá doido Vou terminar de pintar o rosto aqui E aí eu mostro o final pra vocês Como tá ficando, Gabriel? Tá na hora Que chique Ô, véi, na moral Meu Deus do céu Agora eu vou mostrar a minha avó como é que ficou Ô, mãe Chega aí Deixa eu mostrar uma coisa Isso é uma prenda da faculdade lá Que tem que fazer O que você achou? A câmera Tá ruim, não, meu E depois sai, Gabriel? E sai, eu acho que é É tinta normal Essas tintas fracas Ah, e não faz mal pra você, não? Não, espero que não Eu já tirei a foto dessa Lavar o rosto Ah, é? Já falou o cheiro A senhora tava torrando meduim Vou pegar um pouquinho aqui, viu? Mano, eu queria mostrar um negócio pra vocês aqui Que eu fiz e acabei de lançar Que vocês vão gostar Que vocês vão gostar bastante É meu ebook Ó, eu apareci na tela Meu ebook de cinco técnicas de estudo Que eu utilizei pra passar em medicina É, eu vou deixar o link aqui O ebook é completamente grátis E vai te agregar muito valor, véi Aqui, ó Vou mostrar tudo Vou passar rapidinho Ele tá muito simples pra ler Dá pra você aprender rapidinho, véi E é isso aí Vamos lá, Bruno Vai aparecer no canal, ó Acabei de chegar num clube aqui na minha cidade, véi Tô querendo testar minha mini câmera aqui na água Pra ver como é que funciona Vamos ver Vou colocar aqui no bolso Esqueci de travar o carro Ó, porra Ó, porra É pessoal, esse foi o vídeo Eu quis gravar um pouco diferente Porque minhas aulas tão perto de começar E eu vou querer deixar uns vídeos a mais Assim, pra ir postando Porque lá vai ser bem corrido E eu acredito que eu não vou ter muito tempo Assim, pra ficar gravando Em cima da hora Se você gostou do vídeo Não se esqueça de se inscrever E deixar o like E é nóis Até a próxima Tchau, tchau